Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje Não deixe pra amanhã o abraço que você ainda não deu A vida é curta demais, aproveite esse dia pra dizer a quem você quer Eu te amo, você é importante pra mim Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje Não deixe pra amanhã o abraço que você ainda não deu A vida é curta demais, aproveite esse dia pra dizer a quem você quer Eu te amo, você é importante pra mim Comer que toca com alguém que ama Sentado no bando da praça Olhando a torre da matriz Esses momentos não há dinheiro que pague Comer que toca com alguém que ama Sentado no bando da praça Olhando a torre da matriz Esses momentos não há dinheiro que pague Como eu sou feliz Como eu sou feliz Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje Não deixe pra amanhã o abraço que você ainda não deu A vida é curta demais, aproveite esse dia pra dizer a quem você quer Eu te amo, você é importante pra mim Comer que toca com alguém que ama Comer que toca com alguém que ama Sentado no bando da praça Olhando a torre da matriz Esses momentos não há dinheiro que eu sou feliz Comer que toca com alguém que ama A vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e sembrar Mas isso não impede que eu repita É comunicar É comunicar É comunicar É comunicar É comunicar Viver E não ter a vergonha Ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e sembrar Mas isso não impede que eu repita É comunicar 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 Chega junto A gente vai ser feliz Chega junto A gente vai ser feliz A gente vai ser feliz A gente vai ser feliz Chega junto que a gente quer ser feliz Chega junto que a gente quer tomar Que hoje é dia de Jesus